Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje começaremos o nosso quadro chamado Continuando a história através do mangá E o anime de hoje escolhido é Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Vocês me perguntam, Bucky, como é esse quadro? O que acontece galera? Quando para a temporada em animação, eu continuo aí o anime através do mangá Explicando pra vocês o que acontece no decorrer Bucky, tem spoiler? Sim, tem spoiler, mas será um resumão para não ficar tão chato quando vocês verem a animação Mas é um resumo bem detalhado em cada detalhe específico Um exemplo, Kimetsu no Yaiba aí terminou no episódio 26, a primeira temporada E depois tivemos o filme aí do Trem Infinito, mas também não conta como um episódio Então no caso, a segunda temporada aí, eu vou estar contando a partir do episódio 27 Beleza? Então assim, no caso, eu vou começar com o Kimetsu no Yaiba Depois eu vou trazer outros animes com sugestão de vocês mesmos Então começarei a contar a história aí depois da morte de Kyojuro Renguko Sei que muitos estão ansiosos e querem saber o que acontece Entendei falar sobre Então para ficar compreensível para todos galera, lembrando Será o episódio 27 da contagem geral e o episódio 1 da segunda temporada Beleza? Falaram todas essas informações, bora começar Então começando galera com esse episódio 27 que será o início do arco do distrito do entretenimento Dia depois da morte de Renguko, um grupo de adultos fala sobre uma criança especial Dotada de inteligência, mas amaldiçoada com uma doença de pele Que o impede de sair de casa Para a qual espera encontrar a cura O menino marca seu lugar no livro que está lendo Vai devolvê-lo à estante Quando Akasa aparece para fazer seu relatório Chamando o jovem de Muzan Saman O demônio disfarçado pergunta Akasa se ele encontrou o que eles discutiam Ao que Akasa responde que não Já que ele não conseguiu encontrar nenhuma informação confiável sobre a existência do Lírio Aranha Azul Akasa continua garantindo a Yel ser líder Que ele fará o possível para corresponder as suas expectativas Observando que ele matou um dos Hashira conforme ordenado Muzan não se impressiona e começa a punir seu subordinado Afirmando que deseja que todos os caçadores sejam eliminados Algo que Akasa falhou em fazer quando ele deixou os três outros caçadores presentes Muzan expressa ainda seu desapontamento com a Lua Superior Por levar um golpe de um espadachique que nem era um Hashira E o dispensa Akasa faz o que foi mandado E Akasa desabafando sua frustração com a lâmina de Nishirin de Tanjiro E prometendo matar o jovem na próxima vez que eles se encontrarem De volta à Mansão das Borboletas Zenitsu pensa sobre a tristeza de Tanjiro e Nosuke Devido à morte de Kyojuro Rengu Trazendo para eles Manju para animá-lo Zenitsu não acha Tanjiro e começa a gritar que Tanjiro está desaparecido Kyo explica ao desorientado Zenitsu que Shinobu ficou com raiva de Tanjiro Por treinar e sair da mansão enquanto ainda estava ferido E ele havia sido instruído a descansar Lembrando-se da extensão dos seus ferimentos de seu amigo Em outro lugar, Tanjiro agradece ao povo de Kyojuro por guiá-la até a casa de Kyojuro Notando aí Senjuro Renguku logo em seguida E dirigindo-se ao jovem surpreso Tanjiro pergunta se ele já ouviu falar da morte de seu irmão E diz que recebeu mensagem de seu irmão para transmitir a ele e seu pai Senjuro relata que já sabia da informação anterior E pergunta a Tanjiro se ele está bem Pois parecia muito pálido Antes que qualquer discussão possa se desenrolar O senhor Renguku com raiva diz a Tanjiro para parar Pois ele veio para dizer a eles uma merda inútil Ele continua dizendo que Kyojuro morreu porque ele se tornou um espadachim sem nenhum grande talento E que ele era um filho tolo patético Para espanto de Tanjiro Senjuro declara que os poderes das pessoas são decididos no momento de seu nascimento Que apenas uma parte delas tem talento e que o resto é apenas lixo e inútil Ele ainda declara que Kyojuro era exatamente como ele havia descrito Sem grande talento e portanto condenado a ter morrido como morreu E então grita com seu filho Senjuro por chorar Afirmando que o funeral acabou e perguntando por quanto tempo ele vai fazer aquela expressão patética Irritado com tudo isso Tanjiro diz ao senhor Renguku para parar de falar dessa maneira Senjuro então com raiva manda Tanjiro ir embora Antes de notar os brincos do jovem O que faz derrubar o álcool em estado de choque Senjuro declara que Tanjiro é um usuário da respiração solar O jovem responde confuso E Senjuro de repente derruba Tanjiro no chão Senjuro diz a seu filho para calar a boca Dando-lhe um tapa no rosto E se furece Tanjiro fazendo-o derrubar Senjuro de cima dele O jovem exige saber porque Senjuro está falando mal de seu filho morto E batendo em seu único filho restante Fazendo Senjuro perguntar se Tanjiro está zombando da sua família Tanjiro com raiva pergunta porque ele o acusaria de tal coisa Senjuro responde porque ele é um usuário da respiração do sol Reparando em seus brincos e que estava escrito Tanjiro se pergunta se ele está falando sobre o Hinokami Kagura Mas Senjuro explica que a respiração do sol é a respiração original Com cada respiração subsequente sendo derivada dela Tanjiro ainda está confuso Sem entender como tudo isso se conecta com a história de sua família Senjuro diz ao jovem para não ficar cheio de si Só porque ele o chamou de usuário da respiração solar Tanjiro responde afirmando que ele nunca poderia ficar arrogante Depois do que ele passou E ataca o primeiro com raiva Dizendo a ele para não falar mal de Kyojuro Senjuro tenta desesperadamente avisar Tanjiro Que seu pai é um ex-Hashira Mas o jovem furioso ignora isso Recebendo um soco de Senjuro Senjuro implora seu pai mais uma vez para parar Mas isso também é ignorado Enquanto o último continua a desferir golpes em Tanjiro O jovem caçador de demônios se pergunta porque Se o Hinokami Kagura é realmente a respiração do sol Ele não poderia salvar Kyojuro Correndo fora do caminho de um dos socos de Senjuro Tanjiro acerta uma cabeçada nele Para choque aí de Senjuro Mais tarde Senjuro oferece um chá a Tanjiro Ao qual ele se desculpa por ter dado uma cabeçada em seu pai Perguntando se ele está bem Senjuro diz que sim E afirmando que ele saiu para comprar álcool Depois que ele recuperou a sua consciência E agradece Tanjiro por defender seu irmão Algo que ele não conseguiu fazer por si mesmo Senjuro se pergunta como foram os momentos finais de seu irmão Levando Tanjiro a contar toda a história O jovem membro da família Renguku agradece por isso Mas Tanjiro afirma que lamenta não ter sido útil Senjuro diz a ele para não se preocupar com isso Algo que ele acha que seu irmão teria dito também Senjuro se retira e vai pegar o livro que seu pai costuma ler Aquele que Kyojuro mencionou para Tanjiro E retorna com ele Na capa do livro escrito 21 geração de Hashira das Chamas Tanjiro abre e os dois ficam chocados com o conteúdo Senjuro e Tanjiro ficam chocados Ao descobrir que o registro dos Hashira das Chamas foi destruído Ele começa a se desculpar com Tanjiro Pelo vandalismo do registro de seu pai Dificultando sua chance de aprender sobre o Hinokami Kagura Tanjiro garante a Senjuro que ele não precisa se desculpar por nada Até mesmo expressar seu remorso Por não ter protegido Kyojuro durante a batalha Ele promete que vai trabalhar duro por conta própria A fim de se tornar um Hashira poderoso como Kyojuro Enquanto segura suas lágrimas Senjuro fica tocado pela determinação de Tanjiro E expressa seu ressentimento por não suceder o seu irmão como Hashira das Chamas Mas resolve encontrar outras maneiras de ajudar pessoas Tanjiro promete a Senjuro que ele iria cabecear qualquer um que falasse mal dele Por sua decisão Mas sua oferta é recusada Antes de Tanjiro partir Senjuro garante a Tanjiro que continuará a olhar para os registros do Hashira das Chamas Enquanto tenta restaurar o destruído E enviaria um corvo se descobrisse algo Enquanto Tanjiro sai Senjuro presenteia a Tanjiro com o guarda-mão da espada de seu irmão Tanjiro está inicialmente relutante em pegar a guarda Mas ele aceita devido a garantia de Senjuro Quando Senjuro retorna para sua casa Ele percebe que seu pai, Senjuro, voltou Senjuro tenta transmitir a mensagem de Kyojuro para seu pai Mas é recebido com uma repreensão espontânea Uma vez que Senjuro se acalme Senjuro calmamente entrega a mensagem de seu irmão para seu pai Abre aspas Por favor, cuide de seu corpo Fecha aspas Enquanto Senjuro fecha a porta Senjuro, o pai de Renguko, pensa imediatamente aí em seu filho morto e começa a chorar Tanjiro pode ser visto parecendo visivelmente exausto Quando se dirige para a mansão das borboletas Assim que ele chega nas proximidades Ele vê uma figura escura parada na entrada Olhando mais de perto, Rotaro pode ser visto empunhando duas grandes facas em sua mão Com uma aura sinistra em torno dele Percebendo quem é Tanjiro fica chocado quando o homem o persegue E é repreendido verbalmente por perder sua lâmina O capítulo termina com Tanjiro subindo em uma árvore próxima para escapar do ferroz ferreiro Quatro meses após a morte de Kyojuro Renguko Os três meninos treinavam incansavelmente na mansão das borboletas Embora ocasionalmente saiam em missões individuais À medida que Zenitsu vai em missões solo Ele se torna menos chorão Enquanto Inosuke se torna mais imprudente Apesar dos treinos implacáveis Tanjiro comenta que eles são toleráveis Já que os três meninos suportam juntos Após a conclusão de uma de suas missões solo Tanjiro se aproxima da mansão borboleta Ouvindo os gritos das meninas Dentro da propriedade Aoi e Nao gritam para serem soltas Após o rasteira do som Teng e o Zui começam a levá-las Embora enquanto as outras garotas Clamam por sua liberdade Aoi pede ajuda de Canal para salvá-las Embora ela inicialmente hesita sobre o que fazer Canal persegue Teng e agarra Aoi e Nao Teng olha para Canal e diz para ela obedecer as suas ordens Mas quando ela não responde a ele Ele fica agitado e diz para ela dizer algo Enquanto a chama de porco arrogante As outras garotas ficam assustadas com seus gritos repentinos Mas elas conseguem reunir coragem para atacar E impedi-lo de sequestrar Aoi e Nao A essa altura Tanjiro chega dentro da propriedade E embora inicialmente fique confuso Se as garotas o estão cercando ou o atacando Ele decide bater cabeça em Teng para libertar as garotas No entanto Teng furtilmente escapa da cabeçada Revelando que ele costumava ser um ninja E não deixaria ninguém acertar um ataque assim Tanjiro furiosamente exige que Teng devolva as garotas Enquanto Kiyo e Sumi o insultam com nomes Fazendo com que Teng se irrite com o desrespeito delas E exige que elas o obedeçam como seu oficial superior No entanto Tanjiro teimosamente se recusa a reconhecer Teng como seu superior Fazendo-o explodir de raiva Durante seu excesso de raiva Teng explica que precisa de mulheres membros do corpo de caçadores Para cumprir sua missão Gritando como elas não são Tisuguku Ele não precisa pedir permissão a Shinobu Kiyo grita que Nao não é um membro do corpo de caçadores Então Teng despreocupadamente a joga do telhado E decide pegar apenas Aoi Não querendo desistir dela Tanjiro exige que ele desista e se oferece para ir em seu lugar Naquele momento Zenitsu e Inosuke chegam para ajudar a proteger as meninas E também se oferece para ir em missão Teng finalmente cede e dá um tapa nas costas de Aoi Antes de devolvê-la às garotas Quando o grupo de meninos sai para a missão Eles perguntam a Teng para onde eles estão indo E ele responde O lugar mais vistoso do Japão Cheio de luxúria e ganância Revelando que eles estão indo em direção ao distrito da luz vermelha Onde o demônio vive Então galera No vídeo de hoje aí Encerramos esse episódio 27 do nosso novo quadro Continuando a história através do mangá Se vocês gostaram Eu peço que deixe o like E você que não é inscrito Se inscreva e ative o sininho Porque eu sempre vou trazer novidades Sobre Kimetsu no Yaiba E o mundo dos animes Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau